A seguir, Tecnicamente. Olá, bem-vindos ao meu mundo de infinitas possibilidades. Eu sou Elaine Oribes. Preparados para adentrar o mundo da sua mente e limpar tudo o que está lá escondido, trancando a sua vida? Então respire, relaxe e sinta. O universo de infinitas possibilidades de tudo o que a sua mente é capaz. Vamos lá? Vamos iniciar, então, a holofractometria, com meditação guiada para desobstruir. Todas as energias densas que estão bloqueando o campo de pensar e de criar todos os teus sonhos. A partir desse momento, imagine uma bola de luz violeta no topo da tua cabeça. Imagine a bola de luz descendo, percorrendo todo o teu corpo por dentro do teu corpo. Você sente a bola maior do que a tua cabeça. Você percebe que ela está descendo, está aquecendo o teu corpo e percorrendo, você vai sentindo ela rolando dentro de você. E você vai prestando atenção que você tem olhos, nariz, boca. Enquanto a bola vá tocando, em todos esses órgãos, você vai agradecendo por estar aqui, nesse momento presente, agora, sentindo o que você está sentindo, percebendo o que você está percebendo. Essa esfera de luz violeta, ela para, ela nesse momento para, na sua boca. E você percebe que você tem boca. E você agradece. E ela percorre os teus ouvidos, e você é grato por ouvir. E ela se desloca aos teus olhos novamente, ao teu nariz, ao teu cérebro, à tua mente, à tua nuca, à tua garganta. E você se dá conta o quanto você é grato por ser perfeito. Pela perfeição. Pela divindade. E a esfera de luz violeta, desce. Desce percorrendo todo o teu corpo. E você vai agradecendo. Por todo o caminho que ela foi percorrer, no teu corpo. Ela vai percorrendo os teus órgãos. Ela vai percorrendo a tua cabeça. A tua garganta. Levanta o teu tronco. E vai ocupando cada vez mais espaço. Teus ombros, teus braços, teus cotovelos, teus antebraços. O pulso, você consegue sentir a gratidão por todos os teus membros. Um espaço. Um espaço. Agora você consegue sentir o espaço que toda a parte inferior do tronco, o abdômen, os flancos, a costela, a coluna, as tuas costas. E a esfera de luz continua descendo. E a esfera de luz continua descendo nas tuas nádegas. Ou no passado. E você é grato nesse momento. Por todo o teu corpo. Por todo o teu corpo. Pelo corpo que ocupa esse espaço. E agora você consegue ser grato por tudo. Você consegue ser grato pelo local onde você está. Você consegue ser grato por todo o local onde essa totalidade, da onde você está, ocupa talvez a sala, o quarto, a tua casa. E você consegue ser grato por tudo que está ao teu redor. Você percebe neste momento, estando no agora, que você é grato pela tua casa. Que você é grato pela tua família. Pela tua inteligência. Por quem você se tornou. Por quem você é. E neste momento, essa esfera de luz, ela sai da sala dos teus pés. Levando tudo aquilo que está trancando a tua vida. A esfera de luz, ela foi absorvendo ao percorrer pelo teu corpo, todas as energias densas. E ela sai agora, pela sala dos teus pés, percorrendo, percorrendo todo o centro da terra. E ela vai percorrendo, percorrendo, percorrendo o centro da terra. Até chegar, até chegar bem no centro da terra. Deixando tudo, tudo que não te serve mais. Deixando a mágoa, a angústia, a escassez, o sofrimento. Deixando ali, no centro da terra, toda a escassez, toda a insegurança, toda a rejeição, todo o abandono. Nós vamos dar um comando. Na ordem divina, sentimento de escassez. Está cancelado. Na ordem divina, eu sou perfeição. Na ordem divina, eu sou abundância. Presença, consciência, divina de luz. Tristeza, escassez, mágoa que sinto. Está cancelado, cancelado, cancelado. E essa foi a nossa reprogramação mental de hoje. Maravilhoso, né? Eu não sei você, mas eu estou aqui vibrando, vibrando 600, 700, 800, mil hertz aqui de emoção. De alegria, de orgulho dentro de mim. Então, quero te dar uma senha. No decorrer do dia, não importa o que acontecer. Coisas incríveis. Então, você aumenta. Aumenta esse poder. Talvez coisas não tão incríveis. Não importa. Você muda a polaridade do que aconteceu. Diga, eu sou o amor. Eu sou amado. Sou digno de amar e ser amado. Porque eu sou o eu sou. E essa é a tua senha de hoje. Durante o dia, repita isso quantas vezes você puder. Quanto mais você repetir, mais luz, mais frequência, mais aumento de frequência no seu campo. Parabéns por quem você está se tornando. Parabéns por quem você é. Que orgulho de você. Que orgulho da tua transformação, das tuas mudanças em cada técnica, em cada áudio, em cada livro que você lê, em cada artigo que você está lendo, em cada áudio que você está fazendo. Percebeu as mudanças que estão ocorrendo? Então diga pra você, eu tenho orgulho de ser quem eu sou. Isso, diga pra você, falando pra você, eu tenho orgulho de ser quem eu sou. Muito bem. Eu tenho orgulho de você. Parabéns. Continua. 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 Não importa o que aconteça, continua. Não importa o que aconteça, continua. Por quê? Porque eu sou, ou eu sou. Um beijos. Você está assistindo. Tecnicamente. Se você gostou desse vídeo e quer se aprofundar nesse assunto, eu tenho mais duas sugestões incríveis pra você assistir, que vão fazer muitas fichas caírem aí do outro lado. É só clicar em cima de um dos vídeos e aproveitar. Eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo de luz. Amo você.